Existe um bandolim em minha voz Em seus bemóis marcados Afortunados dons de mim Um passarinho que canta acalentado Encanto preparado pra voar Ah, ah, ah Abrindo asas pousando lua Sentindo leve a alma sua E que se atreve viver de música E que se atreve viver de música Existe uma viola que desenrola nó Que na garganta dá Quando não canto Um pranto de cachoeira A derramar-se, enfim Sobre o meu coração 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 Elei, elei, elei Elei, 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 elei Elei, 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 elei Sobre o meu coração 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 Amém. Existe um bandolim em minha voz.